E começou hoje em Rio Preto o horário especial do comércio na cidade. Durante a semana as lojas ficam abertas até às 10 horas da noite. No domingo, dia 8, as lojas também irão funcionar das 9 da manhã às 3 da tarde. Em Arassatuba o horário estendido começa no sábado, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Mesmo os horários dos próximos dois sábados, dias 14 e 21. De segunda a sexta-feira o atendimento é das 9 da manhã às 10 da noite. E aos domingos, das 9 às 3 da tarde. Em Prudente o novo horário começa na próxima semana, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 10 da noite. E aos sábados, das 9 às 5 da tarde. No domingo, dia 22, das 9 às 3 da tarde.